A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu preciso, o meu bem material, o mais útil, o que eu mais... É esta cidadão de rosas. A roupa que tenho de me pôr. A CIDADE NO BRASIL Não tenho nada. E agora fico da pequena reforma, fico sem dinheiro, tenho que andar a pedir. A CIDADE NO BRASIL Mas eu queria que se escreviu. Sem ler nem se escreveu. Percebo, um pacadinho em língua português, está bem? Sem ler mas não posso escrever, nem posso assinar, que eu agora nem assino a minha reforma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, não sei o nome deles, mas é o que eu tenho é amigos. Cada vez menos. E assim pior. A CIDADE NO BRASIL Sou um pouco diferente e afeta-me estar dia-a-dia muito próximo das escolhas. Eu sei que é um computador, mas nunca trabalhei com ele. E a internet é obvio falado, mas não sei o que é. Nunca usei um computador. Nesta altura, sem internet, acho que não pode. Nossa vida. Não quer dizer meu nome nem a minha namorada. Na rua. Se chamo José Feliz de Santos Agostinho e atualmente estou sem abrigo. Eu não sei se posso dar o meu número de fone. Não, não tenho teu fone. Ainda não. Tive, antigamente tive, mas já há muitos anos que já não tenho. Não, tirei. Vinte e um, de seis, de oitenta e nove. Trinta de nove de setenta e nove. Já está velhosa. Eu nasci em mil novecentos e vinte e oito. É para medicamentos, pronto. E por ser roupas ou assim. Completamente impossível. Para uma pessoa que não tem dinheiro ou que anda a pedir, como é que pode dizer que ganha com três mil euros? Completamente, está completamente fora de nexo. Ajudar. Para uma pessoa que não tem dinheiro ou que anda a pedir, para tudo isto que é preciso de dinheiro, o que é doente, para crianças e outras que é mais velho e não tem nada. três mil euros. Três mil euros. Três mil euros. Três mil euros. Três mil euros, uma parte só, não é? Uma passagem só num dia, não é? À. Mas se tivesse então não ajudado, ó meu deus. Eu não tenho vinte e três, não tenho nada, vou para aqui assim. Obrigado.